Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez vou mostrar pra vocês que a TV Record detona DJ Ives em horário nobre e caso repercute nas redes sociais, eu vou entender o porquê. Mas antes do meu dia o assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é, rapaziada, meus pais sempre me falaram, Emerson, você pisar em uma pessoa que já está por baixo, você está sendo pior do que aquela pessoa. E foi justamente isso que a TV Record fez no último domingo, onde eles expôs toda a situação que vem acontecendo com o DJ Ives em horário nobre da TV brasileira, em rede nacional. Mas o porquê que isso vem acontecendo? O porquê que eles resolveram expor essas coisas só nesse exato momento? E além do mais, o porquê que eles só resolveram expor a parte das críticas sobre o DJ Ives e não as partes também do elogio? Vou falar como tudo isso começou para vocês fazerem um resumão. Eu não vou mostrar as imagens que a TV acabou expondo lá em rede nacional no último domingo, mas vou falar por cima aqui para vocês o que foi que realmente aconteceu. Pois é, rapaziada, como vocês sabem, recentemente, nessa última semana mais precisamente, um dos casos que chamou bastante atenção nas redes sociais foi a aparição de DJ Ives no palco do Garota VIP, evento promovido por Wesley Safadão em São Paulo. Onde nesse evento de Wesley Safadão estava ali diversos artistas, entre eles João Gomes, Léo Santana e vários outros artistas, como vocês sabem aí, ou como eu trouxe aqui no canal. Porém, o que aconteceu é que Léo Dias anunciou lá no seu portal que o DJ estava no palco de Wesley Safadão e recebeu diversos elogios por colegas de trabalho. E, de imediatamente, o apresentador do Cidade Alerta, Luiz Bat, ele acabou expondo isso aí nas suas redes sociais com mais de 2 milhões de seguidores, se eu não me engano, muito bem agora. Então, assim, ele tem um público muito bom. Logo ali, ele acabou falando que não foi o evento Garota VIP promovido por Wesley Safadão porque o DJ Ives estava no palco. E, automaticamente, essas notícias aí viralizaram nas redes sociais, onde todos os portais de notícias e fofoca começaram a repostar. E, claro, isso tomou uma força gigantesca. E, logo de ser a favor do DJ Ives, não. Foi muito contra ele. E, assim, afetou ainda mais sua imagem do que já estava. Como vocês sabem, logo ali naquela semana onde Luiz Bat expôs isso aí lá nos seus stories no Instagram, o DJ Ives, ele vinha constantemente postando algumas coisas lá no seu perfil, falando que vinham músicas novas. E, logo após isso acontecer, ele nunca mais apareceu nas suas redes sociais. O motivo ninguém sabe, mas algumas pessoas estão supondo que foi através disso aí que ele resolveu aí dar uma pequena sumida. O caso tomou mais repercussão ainda, logo após o apresentador Luiz Bat levar isso para a rede nacional, ou seja, para o Cidade Alerta. Na minha concepção, tá, gente? Como já falei aqui para vocês inúmeras vezes, o DJ Ives errou. Sim, errou e muito feio. Eu acho, assim, que todos nós também somos... Não vamos errar do tamanho daquilo que o DJ Ives, mas ninguém está livre de errar alguma vez. Mas, assim, o Cidade Alerta, na minha concepção, é um programa ali de jornalismo, não algo de fofoca. O que Bat quis levar ali para o Cidade Alerta foi o seu lado pessoal e sua indignação, segundo ele. E, assim, segundo o Luiz Bat também, ele tinha uma amizade de longo tempo com o Wesley Safadão. Eles dois se seguiam lá no Instagram, pararam de se seguir, ou seja, uma amizade acabou ali entre os dois. Como vocês sabem, Bat criticou demais o Wesley Safadão lá em rede nacional, onde, segundo ele, não era para o DJ Ives estar no palco. E aí o caso repercutiu, tomou tudo isso aí como vocês estão acostumados a ver aqui no canal Emerson Weasley. Porém, como eu falei na noite de ontem, o programa lá, Domingo Espetacular, que é um dos programas aí que bate de frente com o Fantástico, em um horário muito nobre no dia de domingo, levou essa reportagem para o ar. Porém, eu vi alguns erros, também eu vi algumas coisas ali que eu gostei pra caramba e eu acho que o DJ Ives deveria assistir a entrevista para ele levar isso também para a sua vida. E uma das coisas que eu não gostei é que quem acostuma a me seguir lá no meu Instagram sabe que eu postei logo de primeira mão. Quando o DJ Ives subiu no palco de Tarciso do Acordeon, ele foi sim elogiado por diversas pessoas. Não foi todo mundo que criticou o cantor, sim. Teve algumas pessoas, alguma minoria lá no fundo que criticou. Mas é assim, tem aqueles dois tipos de jornais. Os jornais que gostam de levar entretenimento para você e o jornal que gosta de levar polêmica. No caso, os jornais que gostam de vender polêmica, é algo que vende muito mais fácil, foi lá e só colocou a parte que o DJ Ives estava sendo criticado. que eu vou mostrar um trechinho aqui para vocês. É um trechinho aqui para vocês. Pois é, rapaziada. No dia de domingo, se eu não me engano muito bem agora, foi um dos assuntos que mais repercutiu nas redes sociais. Até ouvi nos vídeos, num vídeo que eu trouxe aqui embaixo, a pessoa, ah, Emerson, você só colocou lá no lado da moeda. As pessoas lá, ninguém estava elogiando o DJ Ives. Ninguém estava, tipo, que batendo parabéns para ele. E todo mundo estava criticando. Claro que não. Eu vou mostrar agora para vocês o vídeo onde as pessoas, sim, começam a bater palmas e zoar. E nem todo mundo estava zoando. Vou mostrar aqui para vocês para comprovar. Vai, vinda! Vinda! E aí E aí E aí E aí Pois é, Abazela, como vocês viram aí, contra a imagem não há argumentos Então assim, nessa história aí tem os dois lados da moeda O lado em que as pessoas criticaram e o lado em que as pessoas também foram lá E elogiaram bastante ele por ter a coragem de subir no palco E como eu falei, dois lados da moeda Já lá na reportagem do Domingo Espetacular, eles não colocaram esse lado da moeda Outra coisa que eles enfatizou bastante lá no jornal E com certeza é uma imagem duríssima que todo mundo que assistir aquilo ali vai sentir no coração Foi as imagens de DJ Ives agredindo lá a sua ex-esposa Pamela Holanda E por incrível que pareça, essa imagem circulou na hora da reportagem duas ou foi três vezes Ou seja, aquelas imagens voltando novamente vai causar um impacto muito grande na cabeça das pessoas E aí vai fazer aquelas pessoas, você sabe o que eu estou falando E aí o jornal enfatizou bastante isso Outra coisa que eu não gostei na reportagem do Domingo Espetacular foi Eles lá na hora de escolher pessoas na rua para falar sobre o caso do DJ Ives Para... saíram perguntando se as pessoas achariam que o DJ poderia ter uma segunda chance ou não E aí por incrível que pareça, cara Por incrível mesmo que pareça 100% das pessoas que eles entrevistaram Falaram que o DJ Ives não merece uma segunda chance Ele tem que repensar naquilo que ele fez E também está muito recente Ou seja, gente Será que essa reportagem foi tendenciosa de alguma forma? Porque assim, não é possível que todo mundo que você for entrevistar vai ser contra o cara Sempre tem uma pessoa que é a favor E essa pessoa que foi a favor não foi ao ar Então assim, é uma coisa que a gente não conseguimos entender E eu acho que sim, a reportagem foi muito tendenciosa Mas eu acho que o Domingo Espetacular Como ele faz parte da Rede Globo E assim como o Cidade Alerta E como o Bate já explanou aquilo ali e tudo Quis mais o que? Prejudicar a carreira do cara E fazer de tudo para que ele não suba aos palcos logo assim de imediato Ou seja, não suba no palco mais, né velho? Esse é o verdadeiro ditado Falando de uma forma mais clara aqui para vocês Ainda a Fabiola Hypert lá Fabiola Hypert Ela acabou falando que os artistas que resolverem ficar do lado de DJ Ives agora Vai ser cancelado e tal Que não é bom para os artistas Ou seja, velho Quando você chega a falar que os artistas que quiserem ficar do lado de DJ Ives agora Vai ser cancelado Você está falando para quê? Para que as pessoas que fiquem ao lado do DJ Ives sejam canceladas Eles também falaram bastante da cantora Márcia Felipe Que logo de início, quando o DJ foi preso Márcia Felipe usou suas redes sociais E falou que ela era contra o DJ Ives e contra as agressões e etc E recentemente ela pousou ao lado do DJ em uma foto E aí o caso repercutiu bastante Mais precisamente lá no Twitter Que é um dos aplicativos assim Que as pessoas só utilizam para cancelar as outras pessoas E eles refatizaram bastante isso Outra coisa também que eles falaram foi a questão de Sean de Avião Eles falaram que Sean de Avião foi lá e demitiu o DJ Ives da produtora Vibe Porém, recentemente ele voltou a seguir o DJ Onde eles estão supondo ali que por detrás das câmeras tem uma certa parceria Então rolou isso tudo aí, velho Então assim, a reportagem eu fiquei chateado por quê? Porque eles não colocaram as duas partes da moeda Só colocaram uma Aquela imagem que vai prejudicar E aquela imagem que vende mais fácil Mas enfim, quem assistiu a reportagem aí Deixa aqui embaixo nos comentários Para quem não assistiu, eu vi um canal aqui no YouTube Que ele repostou essa entrevista Eu vou deixar o link na descrição Para vocês irem lá e entrevistarem a reportagem Eu vou deixar o link na descrição para vocês irem lá E assistir a reportagem completa Para depois vocês irem aqui nos comentários Falar a sua opinião O que é que vocês acham E o que é que vocês não acham Pois é, gente Esse foi o assunto de hoje Trazendo esse vídeo para vocês Mais um vídeo formativo E trocando ideias sobre esse caso Que vem acontecendo aí com o DJ Ives O que se sabe é que ele sumiu aí Já tem uns oito dias que ele não aparece nos seus stories Vamos ver o que é que vai acontecer Ele também adiou o seu lançamento Que ia acontecer no último dia 10 de dezembro Eu vou até trazer um vídeo para vocês Mais atualizado sobre isso Mas no mais Qual a opinião de vocês mesmos Vocês acham que está na hora de o DJ voltar aos palcos Vocês acham que ele deve demorar mais um pouco Esperar mais a poeira baixar Qual a opinião de vocês Ou vocês acham que não Que a poeira nunca vai baixar O DJ tem que meter as caras mesmo de qualquer forma Deixa aqui embaixo nos comentários Porque o seu comentário é super importante Pois é gente Muitíssimo obrigado Se você nos assistiu até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto E aí Obrigado.